Olá! Olá, meus amigos! Como você está? Estou bem! E estou feliz de estar aqui com você de novo! Estão prontos para a leitura número 10? Sim? Vamos começar! Oh, 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 mas peraí, peraí! Tietrangelo está um pouco diferente hoje. Olha a foto! Tietrangelo, seu braço está tão furioso! Tietrangelo, seu braço está tão peludo! Tietrangelo, seus braços são tão longos! Eles parecem como as unhas! Tietrangelo, suas unhas estão tão compridas! Elas parecem garras! Claws! É isso realmente você, Tietrangelo? Não, 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 claro que não! É um animal secreto! Você pode descobrir qual animal é? Sim? Você já conseguiu descobrir qual animal que está aqui por trás da Tietrangelo? Bom, vamos descobrir isso juntos! Ok! É um sloth! Sloth! Bicho preguiça! Em inglês a gente fala sloth! Ok! Não é lindo? Ok! Ok! Surpreendimentos para nós hoje! Bom, nós vamos começar uma nova unidade! Unidade 4! E falar sobre toques! Você tem alguns brinquedos? Você tem alguns brinquedos? Hi! Oi! Forky! is from a famous movie called Toy Story. Do you know this movie? Yes? Okay. So, how are you today? Which Forky are you today? I think today I'm number eight. I'm happy. I'm a happy Forky. Yes. What about you? Are you happy? Sad? Angry? Or scared? All right. My new words. Today we're going to learn some new words. Okay, class? Are you ready? I'm so happy to start that. Let's go. Oh, what's that? I know. I know. It's a ball. Ball. Okay. Oh, look over there. It's a kite. Kite. Now, oops. A rope. Rope. Okay. What's next? Oh, a teddy bear. Can you repeat after me, please? Teddy bear. Okay. In American English, they say teddy. Teddy bear. A little bit faster. Oh, I think I'm going to put my face here. Oh, Detrangelo's a teddy bear now. Okay. Oh, I like this. This is a doll. Doll. Yeah. I like this too. It's a plane. Plane. Okay. Well, Forky's back and he's inviting us to play a new game. Let's play a game with Forky. Woohoo. All right. What is the game, Forky? Oh, it's a detective game. I like this game a lot. What about you? Gente, é o jogo do detetive. A gente tem que olhar e descobrir nas figuras qual toy que o Forky está escondendo. Okay. Let's do this together. Let's see. Uh, what's this number one? Is it a kite? No? Let's check it out. It's a ball. Can you repeat? Ball. Okay. Now, what's next? Um, is it a teddy bear? No? Let's check it out. It's a kite. Kite. Okay. What's next? Uh, spaghetti. Macaroni. Gente, será que é macarrão? Spaghetti? Parece, né? Tô vendo uma coisa meio yellow. No, detrangula. No, detrangula. It's not food. It's a toy. Toy, detrangula. It's a rope. Rope. Now, what's that? Let me think. Uh, I think it's a doll. Am I right? Yay. Correct. This is a doll. Now, this one. Is it a bird? Passarinho? Bird? No. A blue bird? No. It's a plane. Plane. Oh, I know this one. I know. Yes. How do you say ursinho de pelúcia in English? Do you remember? It's a teddy bear. Teddy bear. All right. Okay. Now, I wanted to open your books. We're going to do something on page 40. Nós vamos agora utilizar o livro na página 40. Se você não tiver o livro com você, no problem. É só seguir a aula aqui com a teacher. Okay? Well, look at this picture. I can see a tall tree. A very high tree. Yeah, that's right. And I can see our friends. Leo, Gina, Mike and Polly. They're trying to catch something. Os nossos amigos estão tentando pegar uma coisa. O que vocês estão vendo aqui na tree, aqui na árvore? That's right. It's a ball. Ball. Now, look. Mike is trying to get something, too. It's flying. O que será que é isso que o Mike quer pegar e está voando? All right. It's a kite. Kite. Okay. Now, look. There are many toys on the floor. We'll show them. Let's take a look at number three. Oh, it's a rope. Rope. Okay. Number four. Oh, that's easy. It's a teddy bear. Teddy bear. Number five is a doll. Doll. And number six is a plane. Plane. Okay. Now, we're going to do a super cool exercise on page 41, exercise one. Okay? Pessoal, agora a gente vai para a página 41. Vamos fazer o exercício 1. Precisaremos de coloring pencils, de lápis de cor. Quem quiser também pode utilizar crayons, giz, tá? De cera. Pode utilizar também. Listen to teacher Angela and color the toys. Nós vamos ouvir a teacher e colorir os toys de acordo com o que a teacher disser. Combinado? Take your coloring pencils now. Bora lá. Pega o lápis de cor. Okay. Are you ready? Yes? So, listen to teacher Angela and color. Quem quiser pode pausar o vídeo também para poder ouvir e colorir com calma. Ready? Number one. Gina. I've got a doll. It's purple. Number two. Polly. I've got a teddy bear. It's orange. Number three. Leo. I've got a ball. It's red. Number four. Mike. I've got a rope. It's yellow. Number five. Gina. I've got a plane. It's green. And number six. Leo. I've got a kite. It's blue. Okay. If it's necessary, rewind the video. Go back in the video and listen to teacher Angela again. You may listen and pause as many times as you want to. Okay. Para quem achar que é necessário, é só voltar no vídeo, pode ouvir a teacher novamente, pausar, colorir. Quantas vezes você achar que é necessário. Okay? Alright. This is the answer. Look. You can see that Gina has a green plane. Mike. Oh, sorry. Leo has got a blue kite. Polly has got an orange teddy bear. Leo has got a red ball. Gina has got a purple doll. And Mike has got a yellow rope. Okie dokie. Alright. Now, we're going to do something really nice. It's an exercise with stickers. We love stickers. Nós vamos fazer agora uma atividade com adesivos. Sabe aqueles adesivos que ficam lá atrás no livro? Lá no final? Que a teacher já ensinou para vocês onde é que a gente acha? Yes? Nós vamos achar uns adesivos de toys. Tem vários toys lá. Tem ball, tem kite, tem doll. Nós vamos escolher three. Three stickers. Três adesivos. E nós vamos fazer um game. Ok? Em casa, cada um vai montar a sua shelf, a sua prateleira, com os toys que você escolher ali dos stickers. Ok? Right? Só que a gente tem que fazer sempre assim. Quando você escolher um sticker para colar aí no livro, no book, você tem que falar assim. I've got a ball. Então você vem e cola a ball. Ok? I've got. I've got. Eu tenho. No inglês britânico, eles falam muito, usam muito essa expressão, eles falam I've got. O americano fala mais I have. Mas é a mesma coisa. Potato, potato. Ok? Só que hoje a gente vai praticar I've got. Combinado? Então pegue o seu sticker, cole ele ali na shelf e fale I've got a ball. I've got a kite. Three stickers only. Only three. Ok? Alright. A teacher vai dar um tempinho para você fazer isso agora. Depois volta aqui para a gente ver uma coisa super legal. Você vai ver a minha resposta. Ok. Alright. This is my shelf and this is what I chose. Look. I've got a ball. I've got a kite. I've got a teddy bear. Ok. I'm very curious to see your answer now. Gente, a teacher está super curiosa para ver a sua resposta. Por favor, tire uma foto do seu book e mande para a teacher. Pode ser no Google Classroom. Alright? Quem quiser também pode mandar um vídeo falando. Que tal? Imagina só, a teacher ouviu você falando assim. I've got a ball. I've got a teddy bear. Oh, I'm gonna be so happy. Ok. Alright. And now, we're going to get back to page 40. Nós vamos voltar na página 40 do livro. Porque chegou uma hora que a gente adora, turminha. We're going to sing and dance together. Yay! Alright. For this song, it's necessary to clap. Ok? You're gonna clap with me. Yes. The song is a little bit like this. Look at the toys that you can see here. One yellow doll, two blue balls, three green planes, etc., 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 etc. Ok. So, you're going to sing and clap like this. One yellow doll. Two blue balls. Two blue balls. Alright? Agora nós vamos voltar lá na apresentação. A teacher vai colocar o link dessa música. Você vai clicar, ouvir, cantar e dançar. Ok? You're gonna love this. It's great. It's great. It's great. It's great. It's great.